Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Monteiro e eu vou falar agora sobre algumas questões relacionadas ao universo cultural que me motivaram a participar do Hackathon, Hark Covid-19. Bom, para começar, o nome da minha palestra é Disponibilização de Conteúdo Cultural na Internet. Eu venho da área de museus, então vou usar esse exemplo da área de museus como analogia para algumas questões que eu vou tratar aqui. Então, vou tratar das instituições de memória como ponto de partida, um ponto de inspiração, digamos assim. Em seguida, eu vou falar das oportunidades e desafios da disponibilização de conteúdos culturais na internet e algumas questões para reflexão. Em relação ao uso da perspectiva das instituições de memória como analogia, por que eu quis fazer dessa forma? Porque eu consegui entender que, do mesmo jeito que as instituições de memória têm muito conteúdo para disponibilizar, como museus, arquivos, bibliotecas, tem fotos de acervo, áudio, vídeo, texto, impressão 3D, enfim, uma diversidade de conteúdos culturais que essas instituições preservam. Então, também fiquei pensando, poxa, quanta coisa os nossos artistas, que estão espalhados pelo nosso país, também têm em termos de material e muitas vezes não conseguem disponibilizar. Então, eu fiquei imaginando que isso poderia servir como uma espécie de analogia. Como essas instituições de memória fazem, operam com essas possibilidades de abertura de acervo na internet e como é que esses artistas poderiam, de repente, se inspirar nesse universo das instituições e vice-versa para conseguirem disponibilizar os seus próprios conteúdos autorais. Então, em termos de oportunidade de disponibilização de conteúdos culturais na internet, eu trouxe um exemplo aqui de um museu que eu participei, eu trabalhei nesse museu, participei dessa experiência, que foi uma experiência de divulgação de parte do acervo, de parte de imagens, de fotografias desse acervo na internet. E, especificamente, num repositório com licenciamento aberto e uso de recursos já em domínio público, que é o Wikimedia Commons. Eu não tenho tempo aqui para explicar toda a experiência, mas só para vocês saberem, essa experiência levou a cerca de um pouco mais de 100 recursos, que aí são principalmente imagens do acervo, a serem liberados para que as pessoas pudessem utilizar de uma maneira bastante ampla, aberta, enfim, de diferentes formas. Uma delas, eu peguei aqui, uma das imagens do acervo, que é uma Norac. Essa imagem do acervo foi utilizada para ilustrar um artigo da Wikipédia, que é um dos sites mais vistos no mundo inteiro e que, portanto, contribui para o conhecimento aberto, para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, ainda que a gente tenha que reconhecer que a Wikipédia é uma fonte terciária de informação, ou seja, ela é uma enciclopédia, né? Então, muitas vezes as pesquisas partem de lá, né? Quer dizer, a gente começa a fazer a nossa busca por meio de referências que a gente encontra na Wikipédia. Então, essa imagem foi utilizada para ilustrar um artigo que fala sobre a Norac, mas de uma maneira bastante criativa e diferente, ela foi utilizada também para ilustrar um artigo na Wikipédia em português, na Wikipédia em inglês, um artigo que é da banda, de um álbum de uma banda chamada Marilion, que é uma banda de rock, e o artigo se chama Noracnofobia, né? Os fãs da banda são conhecidos como anoractos, então eles sempre usam essa peça de vestuário para ir aos shows, ou usavam, enfim, e aí essa imagem do acervo do Museu da Imigração foi utilizada nesse contexto super diferente, né? Que acho que o pessoal do Museu da Imigração nem imaginava que isso podia acontecer, essa peça, essa imagem dessa peça foi utilizada para ilustrar esse artigo, né? Então essa é uma oportunidade, digamos assim, a gente tem, quando a gente libera conteúdos culturais na internet, a gente tem a possibilidade de um reuso criativo que vai muito além do alcance que a gente imaginou imediatamente, as pessoas podem ter usos diversos daquilo que a gente criou ou daquilo que a gente ajudou a divulgar, que vão para muito além da nossa imaginação. Então é importante a gente entender que quando a gente faz isso, essa questão do controle é uma questão muito relativa, então todas as pessoas envolvidas nesse processo precisam estar muito conscientes também disso, né? E algumas dificuldades na disponibilização de conteúdos culturais na internet tem a ver com algumas questões relacionadas à infraestrutura de tecnologia da informação que a gente tem no nosso país. Eu não vou passar pela questão dos direitos autorais, que também é uma outra grande dificuldade que acaba gerando uma camada extra aí de obstáculos, digamos assim, para que conteúdos culturais sejam reutilizados ou liberados na internet, mas como o foco do hackathon é muito em cima dos artistas, como eles são criadores de músicas, vídeos, enfim, art.net, por aí vai, ou net.art, enfim, acredito que muitas vezes a negociação em cima da questão dos direitos autorais possa ser um pouco mais tranquila do que é para as instituições de memória, né? E aí, pensando novamente nessas questões de como o Brasil é diverso, né? A gente tem aqui alguns exemplos que também podem servir para a gente ver como essa questão cultural é diferente em termos regionais, isso não quer dizer que a gente está falando que uma região seja menos interessante que a outra, não é isso, eu estou falando só que em questão de infraestrutura, muitas vezes a gente tem uma regionalização dos problemas que é maior, né? Essa é uma estatística de 2015, em que o Brasil atingia aí o total de 3.585 museus, não estou falando nem de bibliotecas nem de arquivos, mas 3.585 museus, e nesses pontos mais escuros é que a gente tem justamente um número menor de museus pela quantidade total de população, né? Então, por exemplo, estados como Pará, Maranhão e Piauí tinham mais de 105 mil habitantes no estado por museu, sendo que se a gente vai, por exemplo, para o sul do país, a gente vê que a estatística já mudava bastante, que era de 45 mil a 25 mil habitantes por museu, quer dizer, as pessoas no sul tinham mais contato com esse tipo de conteúdo cultural do que no Pará, no Maranhão e no Piauí. Claro que esse número é de 2015, isso pode ter mudado significativamente, né? Mas a gente pode ter como uma forma de ver que, muitas vezes, em determinadas regiões, não é todo mundo que está acostumado a ir a museu, não é todo mundo que está acostumado a ir a cinema, teatro, né? Os hábitos culturais são muito diferentes de região para região e isso precisa ser compreendido por qualquer pessoa que vai tentar enfrentar os desafios de disponibilização de conteúdos culturais na internet, né? Aqui a gente também tem um outro dado que reforça essa dificuldade das pessoas com o contato com as instituições culturais, que é um dado trazido pela pesquisa TIC Cultura 2018, que é realizada pelo CETIC, né? Essa pesquisa, ela traz, então, a presença, digitalização e disponibilização de acervo por tipo de equipamento cultural e a gente vê que, entre arquivos, bibliotecas, cinemas, museus, pontos de cultura, bens tombados e teatros, quase todas as instituições que participaram da pesquisa responderam que tinha um acervo. Somente parte delas digitaliza esse acervo e uma parte menor ainda disponibiliza esse acervo na internet. Então, se a gente tem já uma dificuldade, às vezes, regional, de presença dessas instituições culturais como oferta cultural para as pessoas e o fato delas disponibilizarem também pouco esse material faz com que, muitas vezes, essa oferta fique mais difícil ainda de ser alcançada pelas pessoas nas diferentes regiões do país, né? E se a gente pega, então, como as pessoas acessam a internet, pensando que a gente está falando de disponibilização, né? Há uma outra pesquisa realizada pelo CETIC, aqui a TIC Domicílios, né? Que é a Tecnologia de Informação e Comunicação nos Domicílios Brasileiros. Aqui a gente está vendo um cenário, na primeira linha de 2018, em que apenas 39% das pessoas que participaram da pesquisa acessam a internet por computador, quer dizer, possuem computador e internet. O restante, que aí soma cerca de mais de 50% das pessoas que participaram da pesquisa, ou não possuem nem computador nem internet, ou possuem apenas internet, quer dizer, provavelmente acessam a internet por meio de telefone celular ou outro dispositivo móvel, ou possuem apenas computador. Então, é uma quantidade significativa da população brasileira que ou não tem acesso à internet ou não tem acesso a computador, o que dificulta esse acesso mais direto a conteúdos que muitas vezes são disponibilizados no YouTube, em outras plataformas de streaming, por exemplo, e que exigem aí do pacote de dados uma quantidade significativa, né, de volume passando pela rede, volume de dados passando pela rede, que muitas vezes acaba com o pacote de dados da pessoa sem que ela possa ter a chance de renovar isso tão facilmente, né. Um outro dado aqui, que a mesma pesquisa TIC Domicílios traz, é que a gente tem aqui um diferencial de usuários da internet por total de classe social e área, né. Então, a gente tem, por exemplo, entre os entrevistados, 92% da população que é da classe A acessando a internet, chegando a quase 100%, né, dessa população dessa classe, sendo que quando a gente chega nas classes D e E, por exemplo, o total não atinge 50%. Então, as camadas mais baixas da nossa sociedade, das classes sociais mais baixas da nossa sociedade, ainda tem muita dificuldade de serem usuárias da internet no Brasil. A mesma coisa acontece com a população urbana e rural, né, enquanto 74% das pessoas que participaram da entrevista e eram do âmbito urbano participam, né, de alguma forma desse uso da internet, 49% da população não utiliza a internet e é da área rural. Então, a gente tem uma dificuldade também grande nesse sentido. E aqui, já indo para o penúltimo slide, gostaria de só reforçar algumas coisas que acho que muitas vezes a gente já sabe, né, que a maioria das pessoas acaba acessando a internet pelo celular, né, o número menor acessa pelo computador ou pela televisão ou pelo aparelho de videogame. Então, isso também é uma questão suposta. Se a maioria das pessoas no Brasil acessam conteúdos diversos, entre eles conteúdos culturais, que muitas vezes não necessariamente são os primeiros que elas escolhem. Pelo celular, que tipo de conteúdo seria esse? Que tipo de conteúdo se adaptaria melhor a essa demanda, levando em consideração que muitas vezes esse acesso acontece por meio de planos 4G ou de Wi-Fi que as pessoas conseguem acessar em diferentes lugares que não as suas casas, né. Então, esse é um desafio que a gente tem quando a gente pensa em disponibilização de acesso à internet. E, por fim, algumas questões para reflexão, né, que acho que tem a ver com isso que eu trouxe, que a gente pode trazer da área de instituições de memória para discutir esse acesso mais amplo à cultura como um tom. Como tornar o acesso a conteúdos culturais maior em regiões em que as pessoas ainda têm dificuldade em conectar-se com a internet? E como fazer esse conteúdo ser alvo de engajamento dessas pessoas? Porque eu acho que, pensando em tudo isso que eu falei muito rapidamente, o desafio é duplo. Primeiro é fazer com que esse conteúdo chegue e, segundo, é fazer com que esse conteúdo tenha relevância. Isso são duas questões muito pertinentes diante desse cenário em que os hábitos culturais são diferentes. Dependendo da região, o acesso, em geral, à internet, a conteúdos que são disponibilizados na internet é mais frágil e que a gente precisa levar tudo isso em consideração. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada.